Música Não esqueça, quando disser me passa o fogo. Sabe aí, vamos pra onde? Vamos, entrem. Não com vocês. O mesmo pra vocês. Você viu esses caras? Meu Deus, podiam assaltar a gente. E agora? Música Não posso dar carona pra ninguém no carro da empresa, mas... Relaxa, só se vive uma vez. É, é o que dizem. Tudo bem aí atrás? Posso levar vocês até Iowa? Onde estiveram? México. Certo. Um lugar sem futuro. Bom, isso depende, rapaz. Passei a lua de mel no México. Sabe, foi lá que eu plantei a semente do meu primeiro filho. Eu também plantei dessas sementes em algumas senhoritas por lá. Ei, sabe como chamo a prostituta que estudou? Como? De prosticuta. Eu tenho uma charada também. Fala aí. Posso? Claro. Por que uma ida ao banheiro é exatamente igual a ir pro cemitério? Deixa eu ver. Ir ao banheiro... ...igual a ir ao cemitério... Desiste? Ah, desisto. Se você tem que ir... Sim. Você tem que ir. Oh, Perry, me passa o fumo. Desculpem. Eu nunca abandono um soldado. Esse moço vai passar o Natal em casa. Que sortudo. Literalmente um milagre de Deus. O senhor não viu um rádio portátil, senhor Hickock? Desse tamanho. Um Zenit. Por que ele fez isso? Atirar contra as pessoas? Atleta destacado em basquetebol, beisebol, futebol. Sempre jogou no time principal. Sempre jogou pra ganhar. Jogava duro. Mas limpo. Quando ele saiu sem dizer nada, eu soube que havia problemas. Ouça, senhor Nay, me responda. Se ele quebrou a condicional, vai ser preso de novo?